Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, parece loot box, mas é grátis. Eu vou mostrar pra vocês uma das melhores skins épocas que eu já vi que vai chegar aí grátis pra gente através de um novo evento aí na quarta temporada. E aí vocês deixam no comentário o que vocês acharam, porque particularmente, galera, achei linda e essa é uma skin que você não pode perder, galera. Seguinte, aqui tinha o calendário oficial dos eventos que estariam chegando na quarta temporada. Isso aqui saiu oficial, alguns eventos chegou, alguns vai chegar, mas o interessante daqui é exatamente aqui, finalzinho de maio, a gente vai ter uma HUS, exatamente, galera. Quem curte a HUS, a gente vai ter uma skin da HUS, 791 Vapor Painter, que parece loot box, mas é grátis aí pra geral no novo evento que vai chegar pra gente. Pô, Zica, mas como que é ela? Bom, tá bem aqui, galera. Dá uma olhada em como é ela e fala se não parece de loot box isso aqui. Aonde que isso aqui parece que é uma skin grátis? Aonde que parece que é de sazonal? Cara, uma das melhores skin ápica que eu já vi pra HUS. E detalhe, vindo de graça pra gente aí, grátis, né? Olha que linda, galera. Olha o designer dela. E aí você vê de lado, aqui, parece o Ghost, galera. Não parece? Tipo o displayzinho que tem ali, é meio que o Ghost ali, né? Parece que é meio ele, cara. O que vocês acham? Lembra o Ghost? Ou vocês acham que não tem nada a ver? Mas parece o Ghost. Parece o desenho do Ghost nela. E, pô, olha o naipe dessa skin, cara. Muito linda. E como vocês viram, né? O Picomig Event in Later Mar. Ou seja, em breve, um evento no final de maio, tá? E como vocês viram, galera, eu achei muito bonita. É uma skin totalmente show de bola. Vai vir através de evento aí, né? Deixa os créditos pro TME aí, que é um dos melhores vazadores que a gente tem. E, cara, é uma baita de uma skin bonita. Eu curti, eu achei bem legal. A HUS sempre foi uma arma boa pra gente jogar. Pra upa rank, de upa passe de batalha. E essa skin aqui, eu nem tenho o que dizer, né, galera? Tá totalmente show de bola. Olha isso, cara. Meu, não tem nem o que falar, cara. Essa skin, literalmente, vale a pena pegar, galera. Porque, meu, olha o naipe dessa skin, cara. Essa aqui, realmente, é aquela skin que você fala. Não, vale a pena pegar. Vale a pena jogar o sazonal. E vale a pena ter ela na coleção, né? Algumas a gente olha, assim, às vezes. E fala, pô, não vale a pena pegar, tal. Eu sei como é que é, galera. Às vezes, chegam alguns eventos que você olha e fala, acho que essa aqui eu não vou pegar, não. Mas tem alguns eventos que vem que você fala, pô, esse aqui eu acho que eu vou pegar. E é o caso dessa HUS, cara. Essa é uma que vale a pena fazer o evento, com certeza, pra pegar. Tá muito bonita. Tá muito show de bola. Deixa no comentário o que vocês acharam. Aqui, pra mim, parece o Gost, tá, galera? Ao menos tá igualzinho, na minha opinião. E achei bem legal. Deixa no comentário o que vocês acharam. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Ótima tarde pra todo mundo. Tamo junto. E essa aqui realmente vale a pena, galera. Tamo junto aí. E bota nos comentários o que vocês acharam. HUS é HUS, né, galera? E ainda mais com uma skin dessa. É uma das melhores skins épica que já veio aí, na minha opinião, cara. Tá muito bem feita. E parece o Lutebox mesmo. Mas é evento, é grátis pra nós. Tamo junto aí. É nóis.